Diogo mostrará cada vez mais disposição para conseguir o que quer a qualquer custo. Após descobrir que Nana o traiu com Mário, o vilão decidirá matar o rival. Saiba o que vai rolar em bom sucesso com o Notícias da TV. Nana passará a noite com Mário e mentirá para o marido, dizendo que dormiu na casa de Gisele. Ainda sem saber que a assistente é amante do marido, ela pedirá para que ela sustente a história. Diogo perceberá que há um clima entre a mulher e Mário. Ele vai perguntar a Gisele o que está realmente acontecendo. A essa altura, Diogo já terá assassinado o Feitosa e se achará imbatível, se sentindo livre para planejar a morte do rival também. Se a Nana estiver me traindo, vou ter que me livrar do cara. Vai que ela se apaixona e decide me largar. Perco a minha herança, esbravejará o vilão. Assustada, a personagem de Sharon Menezes tentará desconversar, mas vai acabar confirmando o caso. Gisele tentará proteger o editor de livros, afirmando que ele é um coitado. Mais tarde, Nana encontrará o marido em seu escritório e pedirá que eles conversem em casa. O advogado responderá que precisa resolver umas pendências antes de ir. Diogo aproveitará a saída da mulher para acessar o computador dela. Ele vai se passar por Nana e marcar o encontro com Mário. De acordo com o roteiro, o editor aparecerá entrando no bar, enquanto é observado atentamente por Diogo, de longe. Para saber os detalhes da sua novela favorita, se inscreva no canal e ative as notificações do Notícias da TV. Acesse noticiasdatv.org.br. O link está na descrição do vídeo.